Música Quarta-feira, você já sabe, dia de economizar de verdade Aqui no Carvalho Mercadão Com uma super quarta-feira Com preços, ó Preços bem reduzidos Que é pra você comprar de montão E abastecer a sua dispensa Ao nosso lado, nosso amigo Gerente Ângelo Que vai trazer os detalhes dessa semana Mais uma quarta-feira com preços agressivos De verdade Um bom dia a todos, o Carvalho Mercadão preparou Uma super quarta-feira, final de mês chegando O Carvalho Mercadão preparou o Vira Mês Vira Mês é com as ofertas mais agressivas Em todos os setores da loja Então vem pro Carvalho Mercadão Que hoje tem muitas promoções Super agressiva Setor de mercearia, setor de bebidas Setor de FLV, que é o nosso foco hoje Setor de açougue também Tem muitas promoções E no setor de bazar Então gente, vem pro Carvalho Mercadão Que tem muitas ofertas É o Vira Mês, Carvalho Mercadão É hoje e amanhã Muitas ofertas Super agressivas Hoje nós temos ofertas Amanhã nós vamos ter mais agressividade ainda Então vem pro Carvalho Mercadão Pra fechar o mês aí Com chave de ouro Aí você que pretende Encher suas dispensas Então com o Carvalho Mercadão Você vai encontrar preços E produtos com qualidade Hoje aqui no setor de FLV Não é diferente Muitas ofertas Muitas frutas e verduras Com preço super agressivo Tomate, cebola Temos laranja Repolho verde Ovos Então são muitos produtos em oferta Goma Então são muitos produtos em oferta Então compra o Carvalho Mercadão Que hoje é dia de comprar barato É só aqui no Carvalho Mercadão E além dos nossos preços baixos Nós também parcelamos Entre vezes Sem juros em todos os cartões E você que é cliente de Vancard Você parcela até 4 vezes sem juros Então vem pro Carvalho Mercadão Que hoje é dia de comprar barato É só aqui no Carvalho Mercadão Antes de você contar as vantagens Que o Carvalho Mercadão oferece Dando conforto, tranquilidade E acima de tudo Ainda é uma oportunidade de ganhar um juros E você também O Carvalho Mercadão Além de vender barato Tem os parcelamentos 3 vezes sem juros E também nós temos o aplicativo Do Clube Super Onde você pode acompanhar Todas as nossas promoções direto Do seu celular Do seu aplicativo E você vai poder observar Que lá tem produtos em oferta Mas no Clube Super O preço ainda é melhor ainda Então não perca essa oportunidade Baixe o aplicativo Confira as nossas ofertas E aí você além De comprar barato Você ainda pode Reembolsar a cashback Olha só gente Você ainda pode Comprar barato Ainda tem dinheiro de volta Para você e nosso cliente Com a oportunidade De você utilizar Em uma próxima compra Então vem para o Carvalho Mercadão Que são muitas vantagens Tudo isso pensando em você Nosso cliente Então corra para cá Venha fazer suas compras Hoje os preços estão Super agressivos Gente é hoje Hoje vira mês Hoje e amanhã Então o Carvalho Mercadão Preparou essa super oferta Pensando em você Nosso cliente Então olha só aqui Um pouquinho das nossas ofertas Você vai encontrar tomática já De R$ 9,49 Por apenas R$ 4,79 R$ 9,79 Por apenas R$ 4,79 Abóbora comum Você vai encontrar De R$ 4,49 Olha só esse preço Gente De R$ 4,49 Por apenas R$ 2,99 Você vai encontrar também A cebola nacional De R$ 7,00 Olha só esse preço De R$ 7,15 Você vai pagar apenas R$ 3,89 Na cebola nacional O tomate longa vida Que é aquele tomate bem bonitão Aquele tomate preparado Selecionado Você vai encontrar Com desconto de R$ 5,00 Isso mesmo De R$ 9,79 Você vai pagar apenas R$ 4,79 Um desconto especial como esse Só o Carvalho Mercadão Oferece para você Então corre para cá Que aqui é o local certo Para você economizar de verdade Localizado Na BR-316 Km 361 Nesse cintro comercial Que você já sabe É economia de verdade